Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de um dos temas mais pedidos por vocês, como vender durante a quarentena. Vem comigo e se jogue! E antes da gente começar, tem aquele convite especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui. É grátis, não tem glúten e faz super bem. Logo que a quarentena iniciou, eu gravei um vídeo para falar sobre como as marcas podem se posicionar nesse momento. Todas aquelas dicas sobre ter empatia, zelo, cuidar dos nossos colaboradores e também do nosso cliente, ter serenidade, um tom de voz mais amigável, seguem valendo. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar muito mais a respeito de venda, de estratégias comerciais. E antes de mais nada, a gente tem que avisar o nosso cliente que nós estamos trabalhando, que nós estamos atendendo, que é possível comprar, é possível receber. Essa é a dúvida de muitos dos nossos clientes e consumidores. Poxa, será que tal empresa está funcionando? Nada mais fácil do que que você possa avisar o seu cliente sobre isso, seja através de um e-mail, das redes sociais ou então do WhatsApp. Além disso, especialmente para quem depende que o cliente vá até a loja para efetuar o pagamento e nesse momento está sofrendo com inadimplência, uma ideia é usar meios de pagamento digitais, como é o caso do PagSeguro e do PayPal. Assim, você vai poder encaminhar um e-mail ou um link através das redes sociais, do WhatsApp, e o seu cliente vai poder gerar um boleto bancário, ou então pagar através do cartão de crédito com aquele link, facilitando todo o seu processo de recebimento e permitindo que ele faça isso à distância. E por falar de distância, é justamente essa a pergunta que a gente precisa fazer para o nosso negócio. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês, mas eu quero que ali na sua casa, nesse momento, você pense comigo. Poxa, como que eu faço para adaptar o meu negócio para essa questão toda do distanciamento social? Como que eu vendo a distância? Para responder essa nossa pergunta, a gente vai ter exemplos super disruptivos de empresas que realmente mudaram o seu modelo de negócio para poder vender. Temos o exemplo da diarista que, impossibilitada de conseguir limpar a casa do seu cliente, o seu cliente, ela formou uma turma e vendeu um curso ali ao vivo sobre como limpar a sua própria casa, e conseguiu assim seguir vendendo, mas de uma nova maneira totalmente inovadora. Uma outra forma de adaptação é você montar um e-commerce, então é você ter uma loja virtual. Você pode fazer isso de uma forma bem manual, através do Facebook ou do Instagram, inclusive existe uma ferramenta que é o catálogo de produtos que permite que você tenha uma loja mesmo. Se você tiver uma loja virtual, você integra. Se você não tiver nada, você vai vender via inbox. É possível, isso está ali dentro do gerenciador de negócios, então depois procura para saber como implementar isso. Nós temos algumas iniciativas, como o da loja integrada, para que você consiga adaptar e implementar uma ferramenta de venda online muito mais fácil ali para o seu cliente. Para quem presta serviço como um professor ou uma escola, a dica agora é ir para o EAD, o ensino à distância. Fazendo isso através do YouTube, ou então do próprio Instagram, ou usando algumas soluções como o Meet, o Hangouts, ou o próprio Zoom, da gente criar uma sala virtual e seguindo com esse processo de aprendizado nessas ferramentas. Uma dica para quem está nesse modelo é tentar fazer o máximo de encontros ao vivo, que são as lives, porque o conteúdo ao vivo tem uma percepção de valor maior do que aquele conteúdo que é gravado, do que as videoaulas. Uma outra forma de seguir vendendo é a gente adaptar a entrega para o nosso cliente. Então tudo aquilo que faz com que a gente vá até ele vai nos ajudar a vender. Um exemplo, delivery, então a pessoa vai lá, vai ligar, vai entrar em contato pelas redes e você vai entregar até ela. Você pode usar, no caso de empresas de alimentação, aplicativos super consolidados, como é o caso do iFood ou Uber Eats. O nosso cliente já está acostumado a usar essas ferramentas, então você vai fazer o seu cadastro e vai permitir que o seu cliente te encontre também dessa maneira. Eu estou deixando aqui para vocês exemplos para nos inspirar, é o caso da Spot Cafeteria. Ela é um excelente exemplo, porque além de ter adequado o Google Meu Negócio, permitindo que quem procure por ela já receba essa informação, dizendo que, olha, nós estamos atendendo, a gente está entregando via delivery e também para retiradas no balcão, com toda segurança, com todo cuidado, ela também criou uma promoção especial referente aos aniversários. Quem está de aniversário nesse período sabe que está sendo meio solitária essa comemoração. E aí, se você quiser presentear uma pessoa especial, você vai poder contar com esse serviço do Spot para que esse bolo de aniversário chegue até o aniversariante, criando todo um vínculo especial. Vocês estão vendo aqui exemplos de loja de vinho, né? Então, poxa, eu vendo sorvete, eu vendo açaí, você não está acostumado a vender dessa maneira, mas você também pode entregar isso para o teu cliente. A gente está vendo até mesmo um exemplo de um delivery de uma loja de sapatos. Então olha só, você fica na comodidade da sua casa e você vai receber esse serviço adicional. E aqui vocês estão se inspirando com um exemplo de duas marcas diferentes que se uniram para uma complementar esse produto da outra. Então na hora de fazer um brinde, não pensa só no que tipo de produto você, como marca, como profissional, pode entregar. Pensa também de que maneira você pode fazer uma parceria e unir isso, criando uma oferta super especial para o seu cliente. Além dessas estratégias, a gente pode unir duas estratégias diferentes numa só solução. É o caso aqui que vocês estão vendo da Débora, que é personal stylist. Ela utilizou uma estratégia de zelar pelo seu cliente, pela sua própria saúde, utilizando luvas, máscara, álcool em gel, uma proteção para o pé, mostrando que ela está realmente cuidando da saúde do cliente e ao mesmo tempo fazendo parcerias com outras marcas, como é o caso aqui da loja de sapatos, levando já produtos pré-selecionados. Ela faz uma pré-seleção para que a cliente possa provar ali na sua própria casa e depois tomar a decisão de como compor o seu estilo. Ela está unindo um produto com uma parceria com uma outra loja e também prestando serviço com toda a segurança. Então para quem presta serviço, que é médico, é dentista, é fisioterapeuta, é personal trainer, é cabeleireiro manicure, uma estratégia de permitir que o cliente te receba ou então reduzir os horários para que você tenha menos clientes, mas não pare de atender, é sim viável e segura. Como é o caso da ReRap, que vende brinquedos através de lojas em shoppings. Mas durante muito tempo, o acesso ao shopping está super restrito. Ela transformou seus vendedores físicos em verdadeiros agentes de venda online, então eles estão ali, eles recebem cupons e links especiais para que eles divulguem todas as ações e todos os produtos da ReRap nas suas redes sociais, no e-mail, no WhatsApp, e sempre que eles efetuam uma venda online, eles também recebem uma comissão. E além de tudo, transformaram suas lojas físicas em centros de distribuição para que seja fácil para o cliente retirar esse produto ou então fazer uma entrega mais rápida para o cliente que está em casa. Se você tem aí, está no mercado de imóveis, automóveis, esses bens de maior valor agregado, a minha dica é que você busque o total relacionamento e que você transmita muita segurança para o seu cliente para mostrar que tudo isso vai passar, que você crie condições especiais e que você ajude o seu cliente a tomar sim a decisão para agora. Ou então que pelo menos você busque outros segmentos que não estão tão afetados. Então poxa, se você trabalha com imóveis e buscava pessoas, o cliente final, será que não é o momento de falar com um investidor que pode comprar agora um imóvel por um valor reduzido e ter uma maior margem de lucro lá no futuro? Gente, para essas ações de relacionamento, vale sim você encantar o teu cliente e fazer aquele a mais. Eu quero citar aqui o super exemplo da Isla, que quando o cliente faz um pedido, recebe na sua casa, ele também vai receber uma surpresa. Um chá especial, com uma mensagem especial e que leva ao efeito instagramável. Na hora que você vê isso, é impossível não querer compartilhar. E quando você compartilha, você consegue fazer com que mais pessoas vejam isso, criando toda uma divulgação espontânea. Agora é a hora de implementar estratégias como essa. Espero que vocês tenham gostado e que esses exemplos sejam verdadeiras inspirações para fazer acontecer. Um beijo, até a próxima! Tchau!